E aí Vanessa, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com Vanessa? Bom dia você que tem doutorado acompanhando mais esse edição do nosso programa da comunidade. Mandei uma foto aí, por favor. Recolham essa foto e daqui a pouco me mostrem, porque hoje é aniversário do meu paizinho. E eu preciso dar parabéns, feliz aniversário para Papito. Papito é aquele que faz a buchada de toda quarta-feira. Papito é aquele que faz a carne assada de toda quarta-feira. Daqui a pouco eu vou mandar beijo para ele, porque ele está fazendo... Está aí a foto, chegou a foto de Papito. Eita, garotão, hein? 82 anos, minha gente. Que benção. Obrigada a Deus por todos os dias eu poder ouvir essa voz. Obrigada a Deus por todos os dias eu poder comer essa comida. Obrigada a Deus por todos os dias eu poder ver esse sorriso. E ouvir as piadas. E que piadas? Ele conta cada piada que eu vou te contar. Parabéns, pai. Muitas felicidades, muitas alegrias. E, óbvio, viu? Muitos, muitos anos de vida ainda. Porque é tradição da família morrer só lá pelos 100, né? Família, tanto da família Lasmar, quanto a família Martins. Tudo é morrer lá pelos 100. Está ótimo. A gente está aqui para isso, tá? O programa da Comunidade Canoar. Quero mandar um beijo para os produtores rurais, Vanessa. Vanessa, tia, calma, Vanessa. Vou chamar, Vanessa. Vanessa, calma. Hoje também é aniversário do Jota, mas só depois que eu vou mandar beijo para o Jota. Tia, calma, porque eu já vou mandar beijo para os produtores. 11 horas e 2 minutos. Olha o que eu vou trazer para você. Para o Jota, que também está fazendo aniversário hoje. Hoje também é aniversário do Jota, gente. Jota. Tem foto do Jota? Ninguém separou a foto do Jota, gente. Um beijo, Jota. Feliz aniversário. Chateada como você faz aniversário no mesmo dia do papai? Para dividir a atenção do papai? Não, a atenção tiver que ser exclusivo para o papai. Mas eu vou mandar beijo para você também, para a gente dividir essa atenção. Jota, nosso editor, que também está fazendo aniversário hoje. Arruma uma foto de uma vassoura aí, que ele parece uma vassoura. Namorada da Vanessa? É. Ah, é o namorado da Vanessa? Vanessa, vocês assumiram o namoro? Vocês assumiram? Ela assumiu o namoro com o Jota? Procura a foto, enquanto isso eu vou chamar aqui. Produtores rurais do ramal do Pau Rosa estão tendo dificuldades para escoar a produção. As condições da rua são precárias. Quem foi lá conferir e traz os detalhes é Márcio Azevedo. Na entrada do ramal, as condições são excelentes. Mas basta andar poucos quilômetros para os buracos aparecerem. Está ruim? Está muito ruim. Acabar o carro direto aqui, é quebração de carro direto, ninguém aguenta. No quilômetro 8,5, encontramos esses moradores improvisando um tapa-buracos. Está muito feio, né? Os caras passam aqui, falta quebrar tudo. Aqui na área do Pau Rosa são 20 comunidades. Segundo o INCRA, são mais de 1.600 agricultores, que produzem de tudo. Para você ter uma ideia, nessa roça aqui de mamão e pimentão, semana passada, o dono perdeu mais de duas toneladas do mamão porque não conseguiu retirar o produto daqui. E o grande problema é o ramal, que dependendo do local, está intrafegável. No ramal do Dantas, nem asfalto tem. Está tudo no barro e é cada ladeira. Esse agricultor mora no ramal há quatro anos. Ele cultiva mais de 10 tipos de produtos. Para não ter prejuízo, reduz o preço de venda. Hoje, por marreteiro vir aqui, que eu sou, eu era marreteiro, agora sou produtor. Por marreteiro vir aqui hoje, ele quer pagar caixa de mamão de 30 quilos de 10 reais. 30 quilos de 10 reais. A minha opção é vender porque eles têm o carro traçado. É vender, porque se não vender, se perde a mercadoria aqui. Se eu tirar 70, 80 caixas, mais ou por 800 reais, melhor do que jogar no mato. Para a secretária do Conselho dos Moradores do Assentamento Tarumã Mirim, os ramais da área do Pau Rosa precisam urgentemente de manutenção. Aqui, depois da associação do quilômetro 15 para cá, até o 25, está essa situação, como vocês estão vendo. Nossa situação, então, nós estamos com a dificuldade de transitar. Os escolares estão com dificuldade. A nossa situação de verduras, nossas plantações. Então, nós estamos com... está ruim a nossa estrada. Então, nós queremos a melhoria. Enquanto o socorro não vem, o jeito é encarar o problema. Olha, nós trouxemos essa semana ainda, na sexta-feira e ontem, inclusive, denúncia sobre o Pau Rosa, o ramal do Pau Rosa. A primeira denúncia, nós recebemos a primeira denúncia por meio de telefone, contato telefônico com moradores de lá que estavam pedindo socorro, porque essas aí são as condições do ramal do Pau Rosa. E isso, a gente está vendo aí que o barro está meio seco. Choveu pouco, barro está meio seco. Agora, qual era a primeira reclamação? Familiares, mães de família reclamando dessa situação do ramal do Pau Rosa, agricultores reclamando da falta de condições da estrada para poder levar a produção rural para as feiras aqui na capital, para as feiras da cidade, que acontecem sempre. É importante que se diga isso. E, principalmente, a gente estava preocupado com esse início de ano letivo. Como é que os ônibus escolares iam pegar essas pessoas e os moradores ali do ramal do Pau Rosa? É um crime isso que está acontecendo no ramal do Pau Rosa. Ramal do Pau Rosa não é lá no interior do estado, lá a quilômetros de distância aqui da capital, não. É aqui dentro da cidade. E olha só a situação. Como é que a gente quer valorizar o nosso produtor? Como é que a gente quer valorizar o nosso agricultor? Como é que a gente quer criar no Amazonas outras vocações que não sejam a Zona Franca de Manaus? Se é isso que a gente tem para oferecer. É isso. É importante se dizer aqui que é inacreditável como nós importamos verduras, importamos comida por causa porque a gente não consegue produzir aqui na cidade. Porque simplesmente os agricultores, que têm que ter todo o trabalho com a terra, que já é um trabalho extenuante, ainda precisam se preocupar como é que eu vou escoar essa mercadoria, essa produção rural. Como é que eu vou vender os produtos que eu estou plantando e colhendo nas feiras da cidade? É inadmissível que isso esteja acontecendo, gente. Inadmissível. Nós mantivemos contato com a Seminf, e a Seminf, por meio de nota, informou que o Ramal do Pau Rosa é uma questão judicial, envolvendo o Ibama e a Seminf, que o Ibama parece estar proibindo o asfalto, o asfaltamento ali do Ramal do Pau Rosa, e está impossibilitando os serviços no local. É a mesma coisa que acontece na BR-319, né? É a mesma coisa que acontece na BR-319. Uma estrada aberta, uma estrada que já teve asfalto, e agora o Ibama não impede o asfaltamento de 400, um trecho ali de 400 quilômetros, e não consegue, 400 metros, e não consegue, desculpe, 400 metros, e não consegue simplesmente asfaltar aquele período, aquele trecho. O início é asfaltado, o fim é asfaltado, e o meio está na lama, está no barro, como a gente está vendo aqui nesse material do Ramal do Pau Rosa. É pra acabar. É pra acabar. Eu penso que não é impossibilitar o asfaltamento que vai fazer com que a natureza seja mantida. É a educação ambiental. Tem que ter educação ambiental. Tem que se dizer que o agricultor, se destruir a natureza, acabou o trabalho dele. É isso que tem aqui que acontecer. Agora, impedir que essas pessoas comam, vivam, elas estão impedidas de viver, impedidas de construir uma vida pra elas, de construir um trabalho digno e um trabalho com progresso. E aí a gente fica agarrado na Zona Franca, que já está sofrendo várias retaliações. Está prorrogado, o modelo Zona Franca está prorrogado. Mas até quando a gente viu que o que mais tem ali, o que mais tem é necessidade. O tempo todo a Zona Sul, o tempo todo ali a região sul, o tempo todo o governo federal, na época ainda do Temer, agredindo a Zona Franca. A gente viu que o Bolsonaro assinou um decreto, no dia seguinte condicionou o decreto da concessão de benefício da alíquota do imposto de renda. No dia seguinte condicionou o decreto. Quando você impõe condicionou, você não libera o decreto pra que ele surta todos os efeitos. Ele condiciona. E aí o governador está indo, o atual governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, está indo pra Brasília pra discutir o modelo Zona Franca. Não! Já deu! A gente precisa discutir as outras vocações do estado. Discute a Zona Franca, segura aí os 50 anos que já foi prorrogado, mas a gente precisa trabalhar as vocações do estado do Amazonas. Não dá pra gente viver dependendo da Zona Franca a vida inteira. Cada vez mais ela vem sendo ameaçada. Como se não bastasse a gente ter a previsão constitucional, ter o modelo prorrogado, a gente está vendo que eles agora estão comendo pela beirada, igual a mingau quente, atacando as alíquotas. Primeiro foram as alíquotas de concentrados. Olha a confusão que deu! Então, é imprescindível que o Amazonas consiga ser independente. Isso acontece em qualquer profissão, qualquer profissional, qualquer família. Tem que pensar um outro modelo de sustento. A gente não pode ficar só agarrado na Zona Franca, não. Tá? 11 horas e 10 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer a próxima notícia aqui, Vanessa? Vamos mudar de assunto, trazer a próxima notícia? Cadê a próxima notícia? Olha, a gente vai trazer pra você que pelo menos 20 municípios estão em estado de atenção. E por isso, uma força-tarefa deve dar suporte às cidades afetadas pela cheia aqui no Amazonas. Os moradores das áreas mais afetadas devem ser levados para um abrigo. Pelo menos 50 municípios devem ser afetados pela enchente dos rios da Amazônia neste ano, segundo a Defesa Civil do Estado. O Tenente Coronel Francisco Máximo mantém a comunicação com as prefeituras municipais em caso de solicitação de ajuda. Todos nós temos que atuar para provermos o apoio, a articulação necessária para que essas prefeituras, que são responsáveis por dar a primeira resposta, tenham através do Estado também as informações necessárias para que juntos nós possamos estar deliberando e realizando planejamentos que possam atender as necessidades de atuação imediata. Até o mês de janeiro, 12 municípios estavam em situação de atenção. Agora, 20 municípios estão em estado de atenção. O nível dos rios já está bem acima do normal para este início de ano. Na Calha do Juruá, por exemplo, a subida das águas pode deixar em poucos dias comunidades ribeirinhas isoladas. Em caso de isolamento dessas comunidades, a Força-Tarefa deve entrar em ação. No momento certo, momento oportuno, havendo o dano, havendo a necessidade, tentar propor, sugerir e articular para que essas ações possam ser deliberadas para os municípios. Dos municípios que estão em atenção, alguns apresentam risco maior de alagamento de suas sedes. São eles Beruri, Canutama, Lábria, Tapauá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Tefé, Ipichuna, Eirunepé, Boca do Acre, Pauini e Guajará, na fronteira com Cruzeiro do Sul. Nas comunidades mais afetadas, moradores devem ser levados para abrigos indicados pelas prefeituras dos municípios. Isso aqui é normal. Todo ano é a mesma história. Todo ano tem cheia e tem vazante. Todo ano tem os municípios que mais sofrem com a cheia dos rios e com a vazante dos rios. Isso aqui é uma situação que vai acontecer todo ano, enquanto nós tivermos o rio Amazonas banhando o estado do Amazonas. não tem para onde correr. E aqui o rio Amazonas toma o nome de rio negro, nosso rio. Dependendo da região que está, é rio Solimões, é rio... os rios que vão mudando de nome conforme a gente está vivendo aqui, conforme a região que ele está banhando. Então, enquanto nós tivermos o rio Amazonas, vai ter cheia e vai ter vazante. Então, a gente tem o rio, vai ter que trabalhar essas pessoas para poder atender o mais rápido possível todas essas comunidades que são afetadas pela cheia e pela vazante. 11h13. Vamos mudar de assunto? Porque o Emerson Santos tem recado para a gente no nosso Minuto Oferta. Ele está pronto? Então, Emerson Santos, no nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia! Muito bom dia! Muito bom dia você, telespectador. Sabe onde eu estou? Cachoeirinha. Olha aí, a cachoeirinha aí, ó. Eu estou aqui nesse cruzamento da Cachoeirinha, porque eu estou aqui no Shopping dos Pneus. Qual o nome dessas ruas aqui, Anderson? Muito bom dia! Bom dia! Esquina da Ramos Ferreira com a Castelo Branco. Não tem errado esse endereço, né? Não tem errado. E já há muito tempo que a gente está localizado também nesse endereço. E olha, para você, telespectador, que está pensando que, fala assim, shopping dos pneus só vende pneus. Negativo. Temos serviços. Não, serviços. A gente faz serviço mecânico, serviço de alinhamento, balanceamento, freio. Tudo que precisar para o seu carro, a gente está aqui para fazer esse serviço. Agora, Anderson, vamos falar para o nosso telespectador de promoção, né? Que nós temos promoção. Isso. A gente tem promoção de pneu aro 13, a partir de R$ 129,00 à vista. Aro 14, a partir de R$ 139,00 à vista. E aro 15, a partir de R$ 159,00 à vista também. E pneu para picape também. A gente está na promoção, a partir de hoje, a partir de R$ 399,00. Esse valor pode estar sendo um cartão. R$ 399,00 a parcela está seis vezes sem juros. Maravilha! E o serviço parcela também nos cartões? Também. Parcela tudo junto. Está seis vezes sem juros. Olha que maravilha! A maior loja em pneus do Amazonas, da região norte. Shopping dos pneus. Você encontra, é claro, essa maravilha. E os endereços? Aqui é a Cachoeirinha, né? Esquina da Castelo Branco, com a Ramos Ferreira. Temos também na Avenida de Alman Batista, dentro do posto, ali em frente dos bancos. No Parque 10, na rua próxima ao DB, do Mercado DB. E na Bola do Produtor também, uma loja. Maravilha! Agora, atenção, muita atenção, você telespectador do Programa da Comunidade. O número está aqui, né? Pois é, você vai mandar um WhatsApp para o 995-21-007. Está aqui, ó. Você vai mandar um WhatsApp agora, porque nós temos sorteios, sim, não é isso? Sim, tem uma super promoção, só para quem está assistindo, né? Olha que maravilha! Nós temos aí três vouchers para você fazer serviço. Os serviços são alinhamento... Alinhamento, balanceamento, calibragem e rodízio de pneus. Então, está precisando, meu amigo, minha amiga, alguém que você conhece, está precisando, que tem um carro, está precisando, está sem dinheiro. O programa agora, junto com o Shopping dos Pneus, vai te dar hoje, hoje é agora. Manda, vai mandando, não é ligando, olha ligando aí, olha ligando, não é ligando, é mandando WhatsApp, que daqui a pouquinho eu volto, Márcia, dando esse resultado desta promoção. Volto contigo, Márcia Lasmar, nos estúdios. Estúdio, estúdio. Obrigada, Emerson Santos, que show de promoção. Tem gente que deixa o janeiro, início do ano, para organizar o carro, né? Vamos organizar lá no Shopping dos Pneus, viu? Porque carro com pneu velho não dá para balancear, não dá para alinhar, não dá nada. Então, essa é a oportunidade para você ajustar tudo dia, para começar o ano bem organizado, sem problema com o veículo, porque leva filho, leva mãe, leva avó, leva você para o trabalho, traz você de volta para casa, então vamos cuidar direito desse veículo. 11 horas e 17 minutos, olha só o que a gente vai trazer para você. A Receita Federal apreendeu mercadorias ilegais no valor de 50 mil reais e mais de 300 mil reais em drogas ilícitas. Foi durante uma operação no Porto de Manaus. Quem conta para a gente todos os detalhes desse caso é Vitor Gouveia. O Serviço de Vigilância e Repressão, Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus realizou uma operação para combater o contrabando e o tráfico de drogas nas agências dos Correios aqui de Manaus. Essa operação, ela resultou na apreensão de 50 mil reais em mercadorias ilegais e mais de 300 mil em drogas ilícitas, anabolizantes e medicamentos que foram encontrados aí como remessas postais. Entre as mercadorias retiradas de circulação pela Receita Federal estão simulacros de arma de fogo, eletrônicos importados, rachixe, maconha do tipo skunk, medicamentos abortivos e anabolizantes. As mercadorias que foram apreendidas, elas passarão por um processo administrativo. Já as drogas, os medicamentos e os anabolizantes, eles vão ser encaminhados ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC. A droga, a maconha do tipo skunk, ela tinha como destino os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Já o rachixe, ele vinha de São Paulo e tinha como destino a cidade de Manaus. As mercadorias ainda vão passar por um processo de investigação, para saber de onde vinham e para onde iam. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Olha, quando a polícia começa uma investigação para saber a origem e destino de mercadorias ilegais e de drogas, a polícia nada mais quer saber do que quem são as pessoas, quem são os emissores e os receptores dessa comunicação aqui, tá? Quem é que é o traficante que está lá no início e o traficante que está lá na ponta? Quem é o contrabandista que está lá no início e o contrabandista que está aqui na ponta? Porque é preciso prender essas pessoas. Toda ação tem um indivíduo, uma pessoa fazendo essa ação, atuando nessa ação. E são eles que são os criminosos, porque a gente está vendo toda uma atuação contrabandista, de tráfico de entorpecentes e de material ilegal, como a gente está vendo aí, de medicamentos e tudo isso, inclusive abortivo, né? Medicamento abortivo, medicamento assassínico, porque pra mim é... Porque você tem uma série de medicamentos aí pra poder evitar filho, uma série de métodos contraceptivos, tem preservativo, tem camisinha da mulher, tem tabelinha na igreja católica, tem tabelinha... Se você, de repente, é contra o consumo de medicamentos, tem todo... Tem DIL, todo diferente tipo de DIL, tem chip, um monte de coisa. Aí você quer dar a torta à direita sem contar o resultado, né, não? Eu ouvi a resposta aí do cinegrafista que é assustado, né? É isso mesmo. E aí, quer abortar a criança? Não, não. A mulher tem que ter controle no corpo dela. Toda mulher sabe como é que engravida. A mulher é que engravida. O homem engravida a mulher? Não, a mulher que está lá, não sei que seja estupro. E aí estupro é um caso apático, tem que ser discutido com outra situação. Agora a mulher faz porque quer e engravida porque tem ela que tem que ter o controle do corpo. E aí vai lá e toma o remédio pra poder abortar? Não, não, não. Eu sou contra o aborto, contra, contra, contra o aborto. Engravidou, meu filho, agora vai parir o Matheus e vai embalar. Olha, uma dupla foi presa suspeita de ter assassinado o ajudante de pedreiro, Antônio Castelo Soares, de 50 anos, no dia 27 de janeiro. Quem vai contar essa história aí e trazer informações sobre essa prisão é Meisha Piyama. Pois é, foi apresentado na manhã de hoje aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste da Capital, o Jeová Shalom e o Isaac Leon, ambos de 19 anos, eles são suspeitos de matar o ajudante de pedreiro, Antônio Soares Castelo, de 50 anos. O crime aconteceu no último dia 27 de janeiro deste ano, no bairro do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, os dois são vendedores de drogas ali da área e no dia do crime, a vítima teria ido até a boca de fumo comprar entorpecentes. Horas depois, tanto o Jeová quanto o Luciano queriam que a vítima usasse, consumisse a droga que ele teria comprado junto com eles. Como a vítima se negou, os dois passaram a agredir a Pauladas, o senhor de 50 anos até a morte. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o SPA do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, mas ele já estava sem vida. Policiais aqui da especializada disseram que nenhum dos dois possui passagem pela polícia e já foram indiciados por homicídio qualificado. E daqui, eles vão seguir para o centro de detenção provisória masculino, na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. 11 horas e 22 minutos, não tinham passagem pela polícia. Os dois não tinham passagem pela polícia, mas era questão de tempo. Porque quando dentro de você, você tem um monstro, que você agride uma pessoa só porque a pessoa se nega a fazer o que você quer, só porque a pessoa se nega a fazer o que você está pedindo, o que você está mandando, você tem um monstro dentro de você. Aí esse monstro vai aflorar mais dia menos dia. É aquela velha história que eu disse para vocês, que a gente conversa aqui todos os dias. Quem é que vence no final? É o lobo mau ou o lobo ruim que tem dentro de mim? É aquele que eu alimentar mais. Eles estavam alimentando o lobo bom deles? Eles estavam alimentando o espírito bom de dentro deles? As coisas boas que eles têm dentro deles? Não. E aí o resultado é que agora eles vão responder por homicídio, os dois. Não tinham passagem pela polícia. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Volta aqui para mim aqui no Tony. É o Tony que está aí atrás? Não, é o Rui, né? Cadê, Rui? Mostra tua careca aqui para mim para eu ver se é tu mesmo que está aí atrás. É o Rui. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí atrás. Esse é o Rui. Estava com saudade desse smile. Estava com saudade desse smile. Dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Não dá para manter o bom comportamento se você não alimentar dentro de você todos os dias coisas boas. Não dá. Os dois agora vão cumprir pena. E se já estava ruim antes, agora vai ficar pior. Se antes já estava ruim, agora que vai ficar ruim mesmo. Porque com um antecedente criminal, vai conseguir organizar a vida como? Não tem mais jeito. Não tem jeito. Mas o esforço vai ter que ser maior. Se eles não tinham força antes, então onde é que eles vão tirar esse esforço? Vamos lá. Vamos para a Maués. Em Maués, Renato Barbosa de Oliveira, de 25 anos, foi preso no quintal da casa dele. De acordo com a polícia, durante a revista, os policiais encontraram com o Renato quase meio quilo de cocaína e 200, quase 200 gramas de skank. Ainda encontraram na casa dele aparelhos de celulares, balança de precisão e carteira porta-cédula para a polícia militar. Renato Barbosa afirmou que é dono da droga, viu? Ele disse que é dono da droga. A droga é dele. O acusado foi encaminhado à 48ª Delegacia Interativa de Polícia, que é a delegacia lá do município, onde ficará à disposição da justiça. Traz para mim a imagem do celular e da droga na mesa. Traz para mim a imagem do celular e da droga na mesa. Pergunta que não quer calar. Olha ali, olha ali. Pergunta que não quer calar. O Renato, ele é dono de uma boca de fumo? Cadê o Ricardinho com a trilha sonora dele? Não está procurando, né, Ricardinho? Não! Ele é, Ricardo. Ele estava com quase meio quilo de cocaína, com balança de preço. Não, ele não é avião. O Vanessa está aqui ajudando, ele não é avião. Ele tinha na casa dele cocaína, skunk, uma balança de precisão. Para que ele queria balança de precisão se ele é avião? Para que ele quer balança de precisão se ele vai pegar essa droga e entregar para outra pessoa? Ele quer balança de precisão para ele poder pesar e vender. É por isso que ele está com a balança de precisão lá perto da droga. E outra prova de que ali era uma boca de fumo. Qual é a prova? Eu dou um doce para quem descobriu. Se hoje fosse o bolo da vovó Tereza, eu pagava o bolo. Celulares! Isso é um usuário de droga que está entregando para ele o celular em troca de droga? Está aí um monte de celular? Ou vocês acham que ele tem um celular para falar com cada traficante? Ele quer um celular para falar com cada fornecedor dele? Não! Isso aí prova que ali era uma boca de fumo. Era um local que ele vendia entorpecentes. E aí chega o indivíduo com o celular que ele acabou de roubar de uma senhorinha que estava indo para a missa. Acabou de roubar da senhorinha que estava indo comprar o pão da família. E aí o usuário que virou também agora assaltante, porque está roubando o celular para poder sustentar o vício. Olha o monte de celular que tinha na casa do Renato. O Renato tinha uma boca de fumo na casa dele lá em Maués. Ele vendia droga para os usuários de tropecentes em Maués. A casa caiu para o Renato. Agora tu pode participar aqui da conversa, Ricardo. E a casa caiu. Ok, caiu. Ainda bem que caiu. 11 horas e 26 minutos. Vanessa, por favor, fale de novo aqui no meu ouvido. Ah, o Emerson vai voltar agora. Ok, o Emerson vai mostrar o ganhador lá do shopping dos pneus do nosso Minuto Oferta. Emerson Santos traz a boa notícia, porque a gente está só dando agonia aqui, viu? É, Márcia! E você, telespectador, alguém quer uma carona aí, gente? Olha esse carrinho que eu estou aqui no Minuto Oferta. Alguém quer andar comigo nesse carrinho aqui, ó? É, está pensando o quê? E é o seguinte, shopping dos pneus aqui na Cachoeirinha não tem para ninguém, porque o menor preço, a facilidade que você tem, as formas de pagamento, os vendedores, todo mundo te esperando, te aguardando para você vir fazer as suas compras e principalmente comprar pneus e também fazer serviços, né? É, Luiz. Manutenção do seu carro, precisar, a gente está à disposição. Segurança, conforto, é com a gente. É com a gente, né? Com conforto, segurança e o carinho especial que vocês dão para os nossos clientes, né? Para todos os clientes. Exato. Ainda tem a promoção especial para os clientes de vocês, para os telespectadores de vocês. É isso aí, então passe-me, por favor. Seguinte, você que mandou mensagem, continue mandando, que toda semana nós vamos estar aqui, uma vez na semana aqui, falando de muitas ofertas, promoções e novidades, mas os ganhadores, vamos lá. O primeiro ganhador, o final do telefone, 3920, o segundo, 0361 e o terceiro, 5170. Parabéns, obrigado por participar. Anderson, grande abraço e eu volto aqui com mais promoções, viu? Com certeza, a gente vai estar esperando. É isso aí, volto contigo nos estúdios, Márcia. Hum, porque hoje, daqui a pouquinho, sabe para onde eu vou? Centro, Marechal Deodoro, porque tem um segredo do cofre. Daqui a pouco eu volto. Ei, é mesmo, eu já tinha esquecido, Emerson. Daqui a pouco tu vai voltar com o meu cofre lá do... Mas fica estranho falar o meu cofre, né? Fica estranho, eu estava chamando... Eu estava fazendo a chamada aqui na hora do Namira. Meu cofre, vai lá para o Marechal, meu cofre, meu cofrinho, vai estar lá na Marechal daqui a pouco, o segredo do cofre, valendo mil reais. Mas tem que responder as perguntas que o Emerson vai jogar no peito da galera lá, hein? Vamos ficar ligados. Olha só, gente, ano passado, nossa equipe esteve lá na rua Barão do Rio Branco e os moradores estavam reclamando da falta de infraestrutura. Nossa equipe voltou ao endereço que foi denunciado pelos moradores lá da Barão do Rio Branco para verificar como é que estava a situação. Parece que tem boa notícia aqui na tela do nosso programa, viu? Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, é quem traz essa boa notícia. Eu estou de volta à rua Barão do Rio Branco, aqui no Parque das Laranjeiras, zona norte de Manaus. Você lembra dessa rua? Nesse lugar que eu estou aqui, tinha uma imensa de uma cratera. Eu fiquei sentado aqui, bem aqui, com a toalhinha vermelha, era um buracão que tinha aqui. Mas aí, o apelo da comunidade foi atendido pela equipe da Seminf, Secretaria Municipal de Infraestrutura e também pelo pessoal da Águas de Manaus. Agora eles estão dando os últimos retoques. Onde existia buraco, foi tudo tapado. O asfalto foi recapeado. A rede de esgoto recebeu tampa nos bueiros. E tudo isso aí, devido ao apelo dos moradores aqui da rua Barão do Rio Branco. Agora está na hora da onça beber água. Vamos saber se o povo está agradecido pelo serviço que foi feito aqui, olha só. Isso aqui, conforme eu já disse, era um buracão. Aqui, onde você vê hoje o pessoal da Águas de Manaus, já fazendo a varrição e também dando os últimos retoques da camada asfáltica, era só buraco. Vamos conversar com a população para saber o que é que eles acham desse trabalho que foi feito aqui. Vamos lá. A Cláudia e o Roberto, esse casal aqui, foi quem teve a coragem de fazer a denúncia na época que a cratera estava aí. Cláudia, e agora? Cláudia, está melhor? Agora está melhor, né? Só que ainda não fizeram como tinha que ser feito, né? Um correto asfalto, né? Mas pelo que estava, hoje está bem melhor. O cheiro amenizou, porque vira uma podridão aqui para dentro de casa, a gente não podia nem abrir a porta. Mas graças a Deus, agradeço vocês, né? De ter visto quando o meu esposo fez o vídeo e mandou, porque tinha que tomar uma providência. Mas Roberto, está melhor agora? É, melhorou, né? Graças a Deus, né? Vocês vieram aí, fizeram essa matéria aí. Nem tanto como você, né, Caio, dentro dessa cratera aí, você estava... Ficou rindo também, vai? Oi? Tu ficou rindo também, vai? Não, a gente deu assim, porque... Realmente para mostrar a realidade, como é que estava do... E ver o personagem, né? Justamente, com certeza. Vamos continuar aqui na rua Barão do Rio Branco, aqui no bairro Parque das Laranjeiras, bem próximo ao conjunto São Juiz do Estadeu. Aqui não entrava nem tatu, porque a cratera não deixava. Agora não, já dá para passar os carros. Vamos lá, continuar. Eu vim aqui no passado, E ali na rua Barão do Rio Branco, ali tinha uma cratera. Fecharam a cratera, né? Fecharam a cratera, mas como vocês veem, é um trabalho paliativo. Ou seja, eles colocaram lá, já deu uma chuva, já está rindo de novo, certo? E taparam apenas aquele buraco lá, o restante dos buracos estão todos abertos. Seu José, taparam o buraco, eles fecharam ali a cratera que tinha, né? Mas os problemas já continuam. Por que o senhor está aqui com uma grade tão... parece uma cadeira? Aqui tem que estar preso, né? Quando está preso, o rio está solto. Essa aqui é a realidade. Onde está, gente? É. Perigoso? Não. Fica de bobeira para ver isso. Quando procurar, tem um trofão inteiro no tamanho, até levado. Meu Deus do céu, gente, não é só buraco, não, gente. É a bandidagem dos meus meninos da mão leve, aqueles meninos que... Um descuido. O telefone já está só com a mão. O telefone já tem ido. Ela foi assaltada aqui, já? Pegaram minha filha sentada e levaram o telefone dela. E aqui, na esquina, é o que mais faz? Tomaram o telefone, elas precisam. O senhor José acabou de falar um fato que acontece aqui, na Rua Barão do Rio Branco, aqui no Parque Laranjeira. A gente está fazendo a matéria do asfalto, aqui dos bueiros, que era tudo entupido. Ficou melhor. Mas está faltando agora a segurança pública aqui, na Rua Barão do Rio Branco. Vamos continuar. O pessoal pratica pequenos roubos aqui, pequenos furtos. Esse embrenho aqui, isso aqui foi os vândalos imaginários quebrados. Eles entram aqui. Eles entram aqui, onde tem essa lixeira a céu aberto, que a própria comunidade está jogando lixo. Isso aqui é o muro de uma universidade particular. E aqui, olha, já tem de tudo aqui. Já tem ali um guarda-roupa, tem ali uma televisão, tem uma máquina de lavar, tem cama. E é aqui, nesse lugar, que os vândalos e usuários de droga se escondem para usar a droga e para ficar intocados. E quando eles praticam roubos, eles pinam para cá. Vem para cá e se escondem aqui, quem vai achar? As imagens são de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, da mais nova lixeira, a céu aberto de Manaus, da Rua Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras, para o programa Agora. Obrigada, Vanderlei Modesto, só que é um bairro que precisa de outros serviços também, como o Vanderlei está trazendo. Felizmente, a Semif fez o trabalho dela, a gente viu na reportagem que era uma cratera, olha aí, o Vanderlei até sentado lá no cano, nas manilhas, né? Eu acho que essas aí são as manilhas. E a gente viu ele sentado lá dentro e olha o buracão. Foi resolvido o problema, o trabalho que competia a Semif foi resolvido. Agora, o fato do morador estar vivendo em regime semi-aberto, fica o dia todo preso, né? Está lá o dia todo preso, dia à noite, né? Porque ele não consegue, ele até transita na cidade, mas quando ele vai para casa, está preso com um gradil todo na frente dele ali, é um outro problema, já é problema da Secretaria de Segurança Pública. E o problema da lixeira viciada também já é um outro problema, que é questão de Secretaria Pública Municipal de Limpeza Pública. 11 horas e 34 minutos. Ontem nós recebemos uma denúncia da comunidade, pela nossa linha do programa agora, onde uma moradora dizia que estava reclamando do Conselho Tutelar da Zona Leste. Ela estava reclamando que o horário de atendimento era de 9h a meio-dia e depois de 2h até as 4h da tarde, até as 5h da tarde. E que na realidade estava funcionando só 1h pela manhã e 1h pela tarde. Eu estou com o Conselheiro Tutelar Francisco Amaral ao telefone que vai explicar para a gente o que é que está acontecendo lá na Zona Leste da cidade, que é o responsável pelo Conselho Tutelar da Zona Leste, o coordenador geral do Conselho de Tutela. Vamos lá, Francisco, o Conselheiro Francisco Amaral. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? O que está acontecendo aí na Zona Leste? É isso mesmo? O horário de funcionamento está diferenciado? O que está havendo? Bom, eu sou coordenador geral da cidade de Manaus e conheço muito bem o Conselho Tutelar da Zona Leste. Apesar das dificuldades, eles estão cumprindo sim o que diz respeito ao horário de funcionamento, que é das 8h da manhã às 18h da tarde. Se bem que o Leste 1 está trabalhando somente até as 17h, por uma questão de segurança. Nós temos um intervalo de 2h de almoço, porém, nunca fica sem Conselheiro. Agora, Francisco, se a telespectadora disse que ela esteve lá e que ele realmente não atendeu, você chegou a ir no local, chegou a conversar com o Conselho, que você está me passando um horário, que é o horário de funcionamento no geral. Mas a gente sabe que cada um dos Conselhos, de repente, um dos Conselheiros falta por motivo de doença, teve problema em casa. Será que não foi esse o fato? Porque ela ligou ontem reclamando que ela esteve lá e que não houve o atendimento fora desse horário de 9h. O atendimento ficou entre 8h e 9h da manhã. Você chegou a ligar para lá para saber se teve alguma intempérie, algum imprevisto para o Conselheiro que estava responsável? Na verdade, eu fui até o Conselho Tutelar para ver se, de fato, como é que estava sendo feito esse atendimento. O Conselho está trabalhando de forma normal. Eu aqui não estou passando a mão na cabeça de nenhum Conselheiro, até porque nós estamos ali para servir a população. O Conselho, dentro das suas precariedades, ele está atendendo de 8h às 17h, 5h de almoço. Se ela for no horário de 1h, de meio-dia às 2h, é o horário que tem o almoço do Conselheiro. Porém, nunca fica sem atendimento. Entendi. Não estou dizendo que a telespectadora está mentindo ou que ela está voltando com a verdade, mas não é essa situação que está acontecendo de fato. Até porque eu fui até o local nesse exato momento. Tinha três conselheiros internos e dois externos. Porque o Conselho Tutelar trabalha com cinco conselheiros por cada conselho zonal. E muito difícil não vai ter um Conselho Tutelar presente. Muito difícil essa situação. O que eu posso aqui sugerir a qualquer telespectador de qualquer bairro da cidade de Manaus é que a partir do momento que você chega até ao Conselho Tutelar e você não for atendido, faça um vídeo e denuncie. Faça a sua denúncia. Assim você formaliza e assim o Conselheiro será responsabilizado. Procure realmente se ater, se realmente tem Conselho Tutelar dentro do prédio ou não. Porque como eu acabo de falar, mesmo em situações precárias, o Conselho está atendendo de forma integral para melhor atender a população referente ao direito de criança e adolescente. Agora, Francisco, muito obrigada por ter respondido para a gente o nosso questionamento. Muito obrigada por ter falado comigo aqui no programa Agora. Quem está lá na Zona Leste está ouvindo a sua resposta. Existe algum telefone que as pessoas possam ligar para de repente reclamar algum tipo de ocorrência constrangedor ou chata dentro do Conselho? Tem algum telefone que pode... Vocês têm ouvidoria? Como é que funciona aí essa fiscalização dos serviços no Conselho Tutelar? Olha, o órgão que nos fiscaliza é o MP, é o Ministério Público, é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA. Mas assim, é como eu estou falando, a pessoa que vai até o Conselho Tutelar, ele tem que se respaldar e se munir de informações necessárias para mostrar que esse atendimento não foi feito. Leve testemunhas, faça filmagem. Hoje, viralizou a situação da pessoa filmar no momento que está sendo atendido. Tanto no posto médico, na escola, no Conselho não é diferente. Entendi. Entendeu? Eu posso disponibilizar nossas redes sociais, meu próprio número de telefone, que é o 94529891, formalize sua denúncia, e nós estaríamos de pronto fazendo a fiscalização dessa situação. Porque, é como eu digo, o Conselho Tutelar está aí para trabalhar 24 horas em defesa da população, da criança e do adolescente. De forma alguma, nós iríamos sermos omissos com esse direito. Francisco, eu vou pedir para você repetir o número, atenção, o nosso Ryan, por favor, coloca aqui na tarja rapidamente o telefone que o Francisco vai fornecer agora, para que as pessoas que, de repente, porventura, queiram reclamar alguma coisa do serviço, podem fazê-lo pelo telefone que o Francisco vai dizer agora. 94... 94529891. Este é o meu número particular. 94529891. Você pode me ligar aqui de imediato. Olha, eu estou aqui no Conselho Tutelar e não tenho atendimento, assim, eu de logo irei para as devidas providências. Tá bom. Muito obrigada, Francisco. Produção, pega a ligação do Francisco. Muito obrigada, pessoal do Conselho Tutelar, que prontamente, principalmente o coordenador, Francisco Amaral, que se dispôs imediatamente a conversar com a gente. Pessoal da Zona Leste, Zona Leste 1, entra em contato conosco e diz como é que está o Conselho Tutelar. E se, de repente, tiver algum outro imprevisto, já ouviu o coordenador falando, pode fazer um vídeo e manda para a gente, que a gente também reclama. Olha, os trabalhos da Assembleia Legislativa começaram hoje. O governador Wilson Lima fez a leitura da mensagem anual aos parlamentares. No local, servidores públicos de vários setores se reuniram para protestar. Quem traz as informações é Juliano Couto. Bom dia para você. Amanhã, aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, deve ser marcada por alguns protestos. A gente já tem aqui a Polícia Militar para garantir a passagem do governador aqui por esse tapete vermelho. Ele deve ser recepcionado pelo presidente da casa, Josué Neto, porque ainda hoje ele deve fazer uma viagem para Brasília para discutir melhorias para a BR-319 no Ministério de Infraestrutura. Aqui na frente da Assembleia, a gente já tem alguns manifestantes da área da saúde e também da área de educação. Começam hoje aqui os trabalhos no plenário e por isso o reforço aqui na segurança. Os detalhes a gente vai conferir aí durante a nossa programação. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Essa informação que o Juliano traz para a gente foi logo nas primeiras horas ali da Assembleia Legislativa, dessa movimentação. Eu vou pedir para entrar em contato. Juliano Couto já está na linha conosco aqui, que vai trazer qual foi essa mensagem, está me ouvindo já, qual foi essa mensagem do governador, o que foi que ele enfrentou lá, que a gente já viu que já tinha alguns manifestantes na porta da Assembleia Legislativa do Estado. E a gente vai ouvir agora o que o Juliano tem para dizer para a gente sobre esse primeiro contato que o Poder Executivo teve com o Poder Legislativo nesse dia de hoje. Oi, Juliano, me ouve? Oi, Marcia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que estão os ânimos aí na Assembleia Legislativa do Estado? Então, Marcia, a gente teve essa situação no outro texto, a gente tem a informação de que são funcionários que tinham o cargo comissionado lá na sua área secretaria de habitação e foram exonerados, cerca de 150 funcionários foram exonerados, eles estavam reclamando que eles não foram previamente comunicados. Alguns ficaram sabendo por mensagem de grupos no WhatsApp. E aí eles estavam hoje cedo aqui em frente à Assembleia para tentar conversar com o governador para saber o que aconteceu com esses funcionários exonerados. E aí, durante a mensagem que o governador deu no plenário, ele disse que uma reforma administrativa vai ser feita no governo e que essa é uma situação que pode acontecer também com outras secretarias e que algumas secretarias podem até mesmo ser fundidas. Ou seja, duas podem se transformar em uma, como vem acontecendo também aí no governo Bolsonaro. Na mensagem do Wilson Lima, na mensagem de Boas Vindas, porque hoje foi o primeiro dia dos trabalhos legislativos aqui na casa, ele falou aí, criticou, na verdade, a respeito do governo passado, da administração passada. Disse que o Estado está em crise, ele usou essas palavras. O vice-governador também falou que a central de medicamentos continua numa situação muito crítica. Ele disse durante a coletiva que falta, por exemplo, insulina em algumas unidades de saúde e deu um prazo aí de seis meses para tentar reorganizar aí a saúde, inclusive o pagamento de médicos, de cooperativas e também de fornecedores em relação aí aos equipamentos. Agora, o que é interessante também a gente frisar, que ele anunciou aí 400 milhões destinados ao setor primário através da Secretaria de Produção Rural, que deve melhorar aí a situação de ramas, vicinais, de comunidades rurais, que na verdade não conseguem. São comunidades próximas a Manaus, mas não conseguem escoar produção, por conta de ruas ruins, de muito buraco, falta pisar nas estradas, então eles não conseguem trazer esses produtos aqui para Manaus. E para terminar, Márcia, uma informação importante também em relação à segurança pública. O governador anunciou aí a compra de pelo menos 3 mil pistolas automáticas e 500 espingadas para a corporação da Polícia Militar, para tentar aí reorganizar também esse efetivo da Polícia Militar, que hoje encontra-se defasado, com falta de armas, com falta de, na verdade, de partamento também. Então essa situação também precisa ser vista. Então ele anunciou aí cerca de 3 mil pistolas que devem ser compradas para a Polícia Militar. Juliano, muito obrigada pelas primeiras informações. Você ainda está na Assembleia Legislativa do Estado? A gente está aqui ainda, acabou ainda a compra com a política como vice-governador, mas a gente está conversando com alguns deputados também da base aliada do governo, inclusive foi anunciado aí o Carlinhos Bessa do TV como novo líder do governo aqui na Assembleia. A gente vai conversar também daqui a pouquinho com ele para saber como é que vai ser feito esse trabalho aqui, já que ele também está tentando conquistar aí os novos deputados que nunca tiveram cargo público para tentar fazer parte dessa base aliada do governo também. Muito obrigada, Juliano Couto. Outras informações a gente obtém no Jornal em Tempo que vai ao ar às 5h15 da tarde, não é isso? Já está com a produção, o telefone. Olha, anúncios importantíssimos, anúncios importantíssimos o Wilson Lima, o governador Wilson Lima fez hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Foi submetido a um protesto da SUAB, primeira coisa que eu quero dizer aqui, cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, acabou, não tem que discutir, por mais que você esteja lá 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos no cargo, o cargo é precário, está na Constituição Federal, não tem como, infelizmente, a pessoa reclamar disso. Outro fato importante, disse que vai trabalhar a reforma administrativa no Estado do Amazonas e sugeriu a possibilidade de fazer uma fusão, de unir secretarias para poder fazer a economia na verba pública, no dinheiro público. Outro fato extremamente importante, discutimos isso hoje aqui no nosso programa, a situação lá do Ramal do Pau Rosa. Nesse momento, o Ramal do Pau Rosa está enfrentando uma briga judicial do IBAMA com a Seminf, o que impede a Seminf de fazer o trabalho no Ramal do Pau Rosa. Mas como o Ramal do Pau Rosa, existem tantos outros ramais que estão passando pelo mesmo problema. Quero que enche a tela com essa imagem aí, por favor. Enche a tela com essa imagem, porque tantos outros ramais estão passando pelo mesmo problema. E um outro fato que eu quero dizer aqui para vocês também, que ele chamou a atenção. Viu a reportagem do Vanderlei Modesto que a gente trouxe com o trabalho da Seminf lá no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco? E trouxe também que o morador está preso. O morador está atrás das grades. E o Wilson Lima também fez o anúncio de compra de armamento para os nossos policiais militares. Eu quero aproveitar aqui a deixa do Wilson Lima falando sobre todas essas mudanças que estão acontecendo no Estado e todas essas providências que estão sendo tomadas no Estado. Ele que é sangue novo, está assumindo o governo e infelizmente está com várias bombas no colo. Bombas estas disparadas, acionadas pelo então governador antecessor a ele, Amazonino Mendes. E uma das bombas, eu preciso fazer aqui uma observação, foi notícia, é notícia hoje, nesse dia de hoje, no nosso jornal em tempo. Olha só essa bomba que eu vou trazer para vocês que estão aí do outro lado. Essa bomba que inclusive tomou aqui à frente do nosso jornal com relação a uma contratação e a probabilidade de uma contratação por meio de uma licitação viciada. Uma licitação que beneficiou uma única empresa que é essa empresa que você está vendo aqui, a empresa Zetra Soft. E por que isso aqui é notícia hoje no nosso programa, no nosso jornal em tempo? E por que eu estou trazendo isso aqui como notícia agora no programa da comunidade? Porque infelizmente existem várias, várias bombas que o governador Wilson Lima vai precisar destravar, vai precisar bloquear, vai precisar desarmar. E essa aqui é uma dessas bombas. A gente sabe muito bem que muito do que o governador está passando hoje nessa administração é resquício dessa administração anterior a ele. E essa aqui é uma das administrações. Eu tenho certeza absoluta que o governador Wilson Lima junto com toda a equipe que está assumindo agora essa nova administração, não vai querer que se tenha nenhum contrato na administração dele com áreas de ilegalidade e áreas de fraude. E quando a gente fala dessa Zetra Soft e a gente trouxe a reportagem completa dentro do nosso jornal, nós estamos falando de uma empresa que já passou pelo Paraná, pelo Mato Grosso, por São Paulo e é conhecida por fraudar licitações. A gente entende que o governador Wilson Lima não tem nenhuma responsabilidade com contratos assinados, firmados e editais que foram realizados e corroborados ainda na administração do Amazonino Mendes. Mas, infelizmente, assumir contratos com áreas de fraude vai ser chamada a responsabilidade no futuro. Então, nós estamos aqui para poder fazer alertas, para poder chamar a atenção com relação a isso aqui. Essa empresa, essa licitação, que inclusive chegou a ser suspensa por medida liminar, por solicitação para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi feita uma solicitação atual em que essa liminar caiu e a empresa Zetra Soft está pronta para prestar serviço para o governo do Wilson Lima, como governador para o atual governo. Eu quero crer que isso aqui vai ser analisado pelo governador e que se realmente houver indícios de fraude e ilegalidade assumidos ainda na administração do governador Amazonino Mendes, eu tenho certeza absoluta que a atual gestão não vai concordar com essa contratação. E já digo que tem indícios de fraude e ilegalidade, por que eu digo isso? Porque o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas deferiu uma medida judicial suspendendo essa contratação. Por que eu digo também isso? Nenhum tribunal vai suspender contratação baseado somente em achismos. Se os advogados dos envolvidos no edital entraram com um pedido solicitando um mandato de segurança para poder suspender, solicitando providências imediatas administrativas para poder suspender essa licitação e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas acatou a solicitação dos advogados das outras empresas envolvidas é porque é óbvio que existe áreas de ilegalidade e de fraude. Então, essa é uma nova administração, esse é um novo tempo que o governo do Estado está iniciando. Eu acredito piamente que a gente precisa torcer a favor desse novo governo e eu sou torcedora dos governos porque se a gente torcer contra vai ser pior para a gente. Então, eu sou torcedora a favor e eu quero crer que isso aqui é uma licitação, é um edital que vai ser avaliado e se realmente for comprovada a ilegalidade como de fato já estão aqui mencionados e já foi levantado e acatado parcialmente pelo Tribunal de Contas do Estado, isso aqui não vai acontecer. É uma bomba assumida na administração anterior, um edital que foi direcionado para essa empresa, um edital que foi assinado, firmado e a empresa foi, o contrato com a empresa foi assinado ainda na gestão do governador anterior, do governador Amazonino Mendes, eu quero crer que o atual governo não vai endossar editais com suspeita, com suspeita de fraude, com suspeita de ilegalidade e ainda mais, eu também quero crer que a empresa atual, que o governo atual não vai contratar empresas, empresas que já tenham um histórico de fraude, empresas que já tenham um histórico de ilegalidades e de irregularidades. Ora, eu não quero trabalhando para mim uma pessoa que tem antecedente criminal, que está respondendo o processo criminal, eu não quero ir trabalhando para mim, a não ser que ela seja que seja comprovado que ela é inocente, mas se ela tiver todo um histórico de ilicitude, de irregularidade, eu vou contratar uma empresa para prestar serviço para mim? Uma empresa que está trabalhando na base da fraude? Uma empresa que está trabalhando na base da ilegalidade? Eu vou querer contratar essa empresa para prestar serviço para mim? Óbvio que não, o dinheiro é público, o meu dinheiro tem que ser aplicado em empresas honestas, em empresas corretas, em empresas que trabalhem honestamente, trabalhem dentro da lisura do que é certo e do que está dentro da legislação, do que a legislação prega. Então, se essa empresa tem todo um antecedente de ilicitude, de fraude, como a gente trouxe aqui na reportagem do Jornal em Tempo, em que ela já passou pelo Paraná, já passou por São Paulo, já passou por Mato Grosso e foi praticamente expulsa desses estados, é óbvio que essa empresa não tem que vir cair aqui no Amazonas de paraquedas e prestar serviço usando o nosso dinheiro público. Isso não está certo. Mais uma vez, é uma bomba que foi armada na administração anterior, caiu no colo da atual gestão do governador Wilson Lima e eu quero crer piamente que ele vai desarmar essa bomba e jogar de volta para lá, para onde quer que seja essa empresa. Mas não deixar essa empresa prestando serviço aqui no estado do Amazonas. 11 horas e 53 minutos, vem cá comigo porque tem prêmio no nosso programa. Cadê o nosso segredo com a Vanessa? Cadê o meu cofre, Vanessa? Para onde foi o meu cofre? Quem foi que fez isso com a gentileuza? É o Bruno, o Bruno odeia a gentileuza. Não quero que mexam com a gentileuza, o Bruno faz isso, a gentileuza é a representação da gentileuza, da educação, do bom tratamento entre os colegas de trabalho, ela é um ícone, ela é um ícone da boa educação, gentileuza. tá? Olha, nós temos aqui um super kit, nós temos aqui um super kit da Importadora 3 Elefantes, tem kit mágico para os cachos, tem batom latica, tem corretivo, tem um conjunto de base aqui, pó facial, creme para cabelo, tudo isso para você ficar mais linda, mais cheirosa, mais bonita. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem para você que é telespectador do nosso programa da comunidade. tem muita coisa ainda hoje, viu? Tem sorteio do valor de 100 reais para quem comprou o jornal agora, preencheu o cupom e colocou em uma das urnas, tem mil reais hoje lá na Marechal no nosso segredo do cofre e tem mais parabenizações hoje também. Quem está fazendo aniversário também é o Jota, como eu disse no início do programa. Cadê a foto dele? Por que vocês me mostraram uma foto de um tempo inteiro? Eu sei que você tem minha Nossa Senhora sem camisa não. Tira essa foto daí, sem camisa não. O Jota e aquele chifre ali atrás dele. Espera aí, para tudo. O que é aquilo? O que é aquilo ali na mesa dele, meu Deus? É o namorado da Vanessa. O Jota também está fazendo aniversário. Parabéns, Jota. Muitas felicidades, muitas alegrias e muito amor na sua vida, tá bom? O que é, Xé, Ebená? Ontem também foi aniversário da Josi, da mulher do nosso querido Wendel. Olha, meu Deus, que amor. É ela, Josi, e a Lara que é filha da mãe só. Não é filha do pai, porque a Lara é a cara de Josi. O Wendel foi só o procriador. O Wendel não tem, infelizmente, o Wendel tem que dormir com essa, aguentar isso. Larinha, a coisa mais linda do mundo, puxou para Josi. Josi, parabéns, felicidade, muitas alegrias para você, muito amor na sua vida, tá bom? Todo mundo mora lá em Rio Preto da Eva. O Wendel, volta para mim. O Wendel tem o meu respeito, o Wendel mora em Rio Preto da Eva. O Wendel não se atrasa, o Wendel vem todo dia trabalhar, o Wendel só não vem trabalhar quando ele tem dor de barriga e ele não sabe o que ele vai fazer no ônibus vindo de Rio Preto da Eva até aqui. Entendeu? e olha que ele quase nunca tem dor de barriga porque ele come muita goiaba. Vanessa está me trazendo uma última notícia aqui antes da gente chamar o intervalo rapidinho. Uma moto pegou fogo lá na Torquó de Tapajós, traz o vídeo para mim, uma moto, e isso é inusitado. Aí o carro parou para poder tentar apagar a moto, é a moto de um mototaxista, o mototaxista está ali desesperado, com o instituto que ele deve ter pedido emprestado do carro, acabou a moto dele, minha gente. Que situação. Cabou a moto dele. Olha ali, foi na Torquó de Tapajós, ele tentou ainda apagar o fogo, agora, nesse momento, a gente recebeu o vídeo do telespectador, pegou fogo a moto dele e ele está ali desolado, coitado do mototaxista. Olha aí. Ninguém sabe quais foram as causas, qual foi o motivo desse incêndio, mas da mesma forma que a gente conversa aqui e que a gente diz que tem que revisar o carro, a moto é a mesma coisa, infelizmente, a moto pode pegar fogo, pode, daí a prova. A gente está trazendo para você aí, infelizmente, o caso que aconteceu agora há pouco na Torquó de Tapajós, a gente acabou de receber na Torquó de Tapajós, a gente acabou de receber o vídeo pelo nosso WhatsApp, a moto pegou fogo, o mototaxista que vocês veem ali, tentou apagar ainda com o extintor de carro, na agonia, perdeu o veículo dele de transporte e de trabalho, infelizmente. Vamos para o intervalo com essas imagens, né, Vanessa? A gente vai para o intervalo? Vamos para o intervalo? Você que está aí do outro lado, liga para a gente, quem está com vídeo aí de denúncia, quem filmou a rua que está estragada, quem filmou aí o carro pegando fogo quebrado, qualquer coisa dessas, manda para a gente que a gente está com o nosso WhatsApp ligado com você, 992-07-0090, é para a gente manter esse contato reto que é isso que a gente quer, manter, ficar sempre ligado com você. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não é? Fala logo, meu amor, o que você quer? Depois você discute quem foi que mandou. Vamos para o centro da cidade de Marechal, eu adoro, o nosso segredo do cofre está começando e está lá na Marechal, Emerson Santos. Oi, Márcia! Cadê a palma, mano? Olha, eu estou aqui na famosa rua do Bate-Palma. Essa aqui é a famosa rua do Bate-Palma. Isso, a famosa rua do Bate-Palma. É o quê? Marechal! É, Marechal Deodoro. Aí tem um povo aí, são telespectadores. E aí, tudo bem com o senhor? Cadê o homem da salada de fruta que disse que ia me dar uma salada de fruta? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo. Tudo bom! Olha, gente, hoje tem um cofre, o segredo do cofre é diretamente aqui da Marechal Deodoro. Com essa alegria, com esse povo! Valendo mil reais! Olha só que bacana, hein? Para você, telespectador, para você que está aqui na Marechal, assistindo, dá uma passadinha aqui que eu estou aqui, viu? Hoje é terça-feira, hoje é dia de ganhar dinheiro, viu, mana? Olha aí, mostra ela ali, hoje é dia de ganhar dinheiro, hoje é dia de cofre, o que você faria com mil reais? Pagaria minhas contas, né? Tem muita conta lá, mana? Bastante. Tem, né? Tem. Tem bastante, o que é o nome do filhão? Guilherme. Hã? Guilherme. Guilherme! Ei, vem cá, mulher, o que você faria com mil reais? Hã? Gastava tudo hoje. Tudo hoje com o quê? Bebida? Não, com roupa. Acurrou. E aí, e aí, ó. Vamos ter bala começando, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, o Segredo do Copa. Tchau!